Meninas, tudo bem? Hoje eu quero mostrar esse brilho pra você que fica no chão, pessoal. Olha só que brilho maravilhoso, ó, tá? Como é que fica o brilho quando a gente tá limpando a nossa casa. Então, eu vou passar pra você uma dica bem legal mesmo no canal da Marcia Barbosa aí, tá? Que você pode usar todo dia aí na sua casa aí pra deixar esse brilho maravilhoso no seu chão. Segue o vídeo aí, pessoal. Meninas, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um desinfetante super fácil, gente. Pra dar um brilho no seu chão, tá bom? É uma maravilha. Principalmente pra quem é alérgico, tá? Aqui eu coloquei, pessoal, 4 litros de água. Agora a gente vai usar, pessoal, uma colher de bicarbonato de sódio, tá? A gente vai mexer bem. Aqui, pessoal, eu tenho 500 ml de vinagre de álcool, tá? A gente sabe que ele ferve, mas não tem problema. Aqui eu tenho 300 ml de álcool etanol, tá? Como o álcool é bem forte, então 300 ml é o suficiente. Agora aqui, pessoal, eu aproveitei, né? Aqui a minha casca de limão que tava na geladeira. E aqui eu tenho 250 ml do suco que ficou da casca do limão, tá? Olha, pessoal, é um desinfetante natural, muito bom. Você pode usar todos os dias depois que você limpar a sua casa, que vai dar um brilho excelente no seu chão, tá bom? E outra, pessoal, é muito bom pra quem tem problema de alergia. E você pode pegar ele também e colocar um pouquinho no balde, pegar uma toalhinha, vocês podem limpar a porta de... Ela fica assim, ó. Você pode limpar a porta de alumínio, você pode limpar o seu sofá, você pode passar na privada do banheiro também, tá, pessoal? Você pode molhar o paninho, torcer bem, passar no seu colchão também, que pode também, não tem problema, você limpa o seu sofá com ele também, tá? Muito bom. Eu vou mostrar o brilho pra vocês que deixou no meu chão, tá bom? E é super facinho de fazer. Todos os ingredientes você tem na sua casa, tá? E o bom também é que mata bactérias também, né? Porque tem o álcool, tem o vinagre de álcool também. Vai ajudar bastante vocês aí, tá bom, meninas? É uma receitinha simples, mas é muito útil pra gente, tá bom? Espero que vocês gostem, muito obrigada pelo carinho de vocês. E eu quero mandar beijo também, pessoal. Eu separei uns nomes aqui, tá? Eu quero mandar um grande beijo pra Iracy. Eu também queria mandar um beijo pra Maria Artesã, Luciene de São Paulo, Andréia Soares, Dores Ribeiros, Miriam Andrade, e Rosângela Azevedo. E também quero mandar um beijo pra Márcia Barbosa também, que é minha chará também aí no canal também, tá? Uma escrita minha aí, que ela disse que tem o mesmo nome que eu. Quero mandar um beijo pra todos vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá? No próximo eu vou escolher os outros nomes pra ele estar mandando beijo. E quero mandar um beijo também pra minha amiga Iracy, da Albânia, lá da Bahia, gente. O Grande B, ela tá enferma, né? Esteja orando pela vida dela, tá bom? Um grande beijo pra vocês, pessoal. Essa receitinha é pra hoje, tá? Essa é uma receitinha nova aí no canal aí. Grande beijo pra vocês. Coloquei um corante, né? Pra ele ficar bonitinho, tá bom? E ele deu 5 litros e meio, tá bom? Do meu desinfetante. Só coloquei um corante pra dar, mas o corante é opcional, tá, pessoal? Se não quiser colocar, não precisa. Mas pra dar um charme, né? A gente colocou um corante, tá bom? Mais aí uma novidade aí. Tchau.